Salve, meus queridos amigos e amigas! Tudo bem com todos vocês? Vamos começar o nosso curso de bioquímica básica voltada para o ensino superior aqui da Escola de Ciências da Vida, essa área sensacional que tem muita coisa para ser estudada. E, nesse primeiro módulo, nós vamos falar um pouquinho da história da bioquímica, iniciando com a era pré-bioquímica. A bioquímica que nós conhecemos é muito recente. Antes de surgir essas ciências segmentadas da área da saúde ou das áreas biológicas, haviam os aspectos da medicina chinesa, da medicina grega, os filósofos tentavam entender os fenômenos da natureza, também utilizando alguns aspectos metafísicos. E, nessa aula, a gente vai entender um pouquinho quais eram as formas de interpretar a natureza para saber como ela se discorria. E um dos primeiros pontos a se tratar aqui vai ser da medicina chinesa, lá do conceito taoísta do I Ching, que data aproximadamente de 1150 a 249 anos antes de Cristo. Um período antes de Cristo. Basicamente, dentro desse conceito do I Ching, nós temos essa figura. Nós temos uma figura, preta e branca, e temos dois símbolos. Uma barra cortada no meio e uma barra contínua. A barra cortada no meio corresponde ao I Ching, que é o lado escuro do desenho. E a barra contínua corresponde ao Yang, que é o lado branco do desenho. Você percebe que tanto do lado escuro quanto do lado branco, nós temos a coloração oposta. Então, você tem um círculo branco do lado escuro e um pequeno círculo preto do lado branco. Basicamente, esse conceito de Yang, ele define a oposição dos estados da natureza, sendo o ying a escuridão e o yang a claridade. Ou também o ying o feminino, o yang o masculino, o sol e a lua, a lua e o sol, enfim. Tem um conceito de dualidade. E uma coisa importante aqui nesse conceito, que nada existe em seu estado puro. Qualquer ideia pode ser vista com seu oposto, quando visualizada a partir de outro ponto de vista. Estas forças são o equilíbrio na natureza. E todas as respostas vitais são mediadas pelo perfeito balanço entre as energias escuras e claras. Então, dentro do mundo material, o conceito taoísta acreditava que, para a matéria existir e existir em equilíbrio com a natureza, havia necessidade de forças antagônicas coexistindo em equilíbrio. Tais forças, por sua vez, se houvesse um desbalanço, poderiam caracterizar doenças, poderiam caracterizar destruição da estrutura da matéria. Então, o conceito da medicina chinesa trabalha muito com o equilíbrio de forças. Então, você nunca vai ser 100% uma coisa. Você vai ter, em certos momentos, comportamentos X, comportamento Y. E se, para certas circunstâncias, você não manter o equilíbrio, você pode desencadear um evento de doença. Um evento que vá contra os aspectos da natureza. E, além disso, dentro da medicina chinesa também, existe a teoria dos cinco elementos. Foi feita por Wu Qing, que data do período de 475 a 221 anos antes de Cristo. Então, nós temos aí o período dos reinos combatentes, que é mais ou menos nessa faixa de período de tempo. E os cinco elementos, basicamente, são fogo, terra, metal, água e madeira. E uma coisa importante, que a comunhão entre tais elementos são capazes de dar origem ao mundo material, onde cada qual, se combinados corretamente, podem gerar, que a gente está representando aí por uma setinha branca, ou inibir, uma setinha laranja, a criação da matéria no mundo manifestado. Então, essa era uma assertiva da medicina chinesa também para mostrar como o mundo manifestado era criado ou destruído. Dependendo da combinação entre tais elementos, você tinha uma criação da matéria ou uma destruição. E isso também transcedia para condições metafísicas, para condições de espírito, onde, para você transceder seu espírito, alguns elementos são necessários para você atingir um quadro de equilíbrio e paz interior. Outros elementos são necessários. Então, esses foram os primeiros aspectos, essas primeiras assertivas, para tentar entender como a natureza se manifesta. Você percebe que não tem nada de estrutura molecular, aspectos técnicos, científicos envolvidos, porque nesse período isso ainda não era considerado fonte de estudo. Era muito aspecto filosófico, muito aspecto religioso, metafísico, que era levado em conta. Tratando-se da medicina grega, aí a gente já dá um pulinho em certos pontos da história. E aconteceram, alguns pontos aconteceram meio mais ou menos no mesmo período. Porém, como existia uma distância geográfica muito grande entre a Grécia e a China, cada qual teve seu processo evolutivo para tentar explicar os fenômenos da natureza. E aí, na medicina grega, nós temos o conceito de humorismo, que são os quatro fluidos corpóreos dados por Hipócrates. Você já deve ter ouvido falar, uma pessoa que está de bom humor, significa, segundo Hipócrates, que é uma pessoa que está com esses fluidos equilibrados no organismo. E que fluidos são esses? Basicamente, são os quatro. Fleuma, bile negra, bile amarela e sangue. Um indivíduo normal tem uma comunhão adequada das quantidades entre cada um desses fluidos. A descompensação de um deles poderia acarretar em uma alteração funcional do corpo. Então, um excesso de fleuma, por exemplo, acarreta em apatia. Um excesso de bile negra, acarreta em melancolia. Um excesso de bile amarela, agressão. E um excesso de sangue, entusiasmo. E veja só, cada fluido também poderia corresponder à estrutura de um certo órgão. Poderia corresponder, inclusive, se ele estava saudável ou se ele estava doente. Fleuma tem a ver com pulmão, a bile negra tem a ver com o baço, enfim. E uma coisa importante, que todas as respostas do organismo dependem dos efeitos desses quatro fluidos. Eles precisam estar devidamente balanceados para que um indivíduo apresente uma condição saudável. Alterações nesses fluidos, como eu falei para vocês, irão resultar em algum processo de doença de um indivíduo. E aí, esses fluidos tiveram também um acoplamento às estruturas da natureza, que foi dada por Empédocles, na qual ele associou cada um desses fluidos a um elemento da natureza. Então ele associou o flegma à água, o sangue ao vento, a bile amarela ao fogo, e a bile negra à terra. E veja, determinadas doenças apresentavam características físicas específicas. Então uma pessoa podia suar, uma pessoa podia ter tosse seca, podia ficar quente. Dependendo da combinação entre esses elementos, tinha uma característica de doença que o indivíduo apresentava, e aí Empédocles tentava gerar alguma espécie de tratamento, ou pensar em alguma espécie de tratamento, com base nessas combinações. Então, se existe a combinação entre água e vento, nós temos a característica úmida, o flegma e o sangue. Problemas do flegma ou problemas do sangue gerarão características úmidas. Entre a bile amarela e o sangue, nós temos a característica quente, fogo e vento. O seco, terra e fogo, bile negra e bile amarela. E o gelado, que é entre a bile negra e a flegma, o fleuma. Enfim, cada uma dessas circunstâncias foi uma tentativa em explicar as funções que o organismo apresentava. Então, essas combinações poderiam predizer o temperamento do indivíduo, além dessa predisão de temperamento, poderia predizer também se o indivíduo estava ou não disposto, predisposto na verdade, a desenvolver algumas condições patológicas, algumas condições de doença. Tá bom? Então, esse é só um recorte, um recorte muito geral para saber como a ciência era antes de existir as ciências modernas, como as pessoas pensavam, tentavam entender a natureza. Você vê que é algo muito rudimentar. Com o avanço da humanidade, o entendimento cada vez mais preciso das funções, saber que cada coisa tem uma função específica, isso não tem a ver com aspectos metafísicos, tem a ver com os aspectos da natureza. Isso foi aprimorando e o conhecimento foi sendo acumulado para a gente chegar onde a gente chegou. Isso, naquela época, era considerado uma verdade. Mas ela foi necessária surgir porque foi um pontapé inicial. Caso contrário, a gente não teria o que a gente tem hoje. A ciência vai se baseando em erros e acertos, hipóteses que vão sendo sustentadas ou descartadas. E nesse ponto, aí, isso já foi descartado, mas graças a isso que deu a possibilidade de dar seguimento no estudo das funções que a natureza dispõe a nós. Tá bom? Bom, essas referências desse texto estão no descritivo do vídeo porque elas não estão nas referências bibliográficas tradicionais que a gente está tratando aqui para esse curso. Então, está aqui no descritivo do vídeo aquilo que a gente discutiu nessa aula. Tá bom? E lembrando sempre, se esse vídeo lhe ajudou, passe a caridade adiante e ajude você e outras pessoas da maneira que você julgar melhor. Grande abraço a todos, fiquem todos com Deus e até os próximos vídeos, se Deus quiser.